Bom, eu tenho alguns projetos deste engendamento, na maioria deles, calcados na pintura histórica. E, em liso de fora, onde eu trabalho, nós temos um museu, que é o Museu Mariano Procopio, e eu venho também, paralelamente ao meu estudo da pintura histórica, desenvolvendo pequenos exercícios com o acervo desse museu. E hoje eu venho apresentar aqui um desses exercícios, um dos quadros do Museu Mariano Procopio, que eu estou colocando dentro da pintura de gênero, e estarem sendo alguns diálogos que eu espero que vocês gostem. Bom, vou pedir licença para ler o texto. Bom, no final do século XIX, a pintura de gênero aparece cada vez mais nas exposições de belas artes, assim como na decoração das residências. Entre os mais variados temas, cenas de interiores domésticos surgem com alguma constância, por vezes revelando silenciadas contradições. No presente texto, visa analisar a representação de negros no período pós-acolição, a partir de três obras que evidenciam sua presença no interior doméstico. São elas, cena de família de Adolfo Augusto Pinto, de 1891, de Almeida Júnior, fascinação de 1909, de Pedro Pérez, e esse síndrome do Museu Mariano Procopio, limpando metais, de 1923, de Armando Viana. O quadro de Almeida Júnior apresenta a família do engenheiro Adolfo Augusto Pinto, como a historiografia da arte brasileira se debruçou quase exclusivamente sobre a temática dos caipiras de São Paulo, da obra de Almeida Júnior, tomados como verdadeiros representantes da identidade nacional brasileira, relegando ao segundo plano sua vasta e diversificada produção pictórica, a tela é citada, quando muito, enfatizando-se aspectos da modernidade burguesa no final do século XIX. É justo lembrar que o quadro, hoje exposto na Cracoteca do Estado de São Paulo, foi doado por uma das filhas de Adolfo, Carmen Pinto Rémin, apenas em 1981, quando deixa a esfera privada e passa a ser mais conhecido. O confronto, desculpe, o conforto e os objetos da sala são costumeiramente destacados, salientando-se à existência de gravuras e quadros nas paredes, de instrumentos musicais, como o piano e o teloncelo, de bustos em terracota, podendo-se reconhecer. O de Beethoven, da natureza morta, domesticada em seus cachipôs, assim como são enfatizados o álcool fotográfico e o porta-retratos, elementos que, em seu conjunto, atestam o gosto refinado e moderno na decoração do ambiente. Igualmente, os autores se referem à rigorosa definição dos papéis exercidos pelos membros da família e a harmonia reinante, descrevendo o homem concentrado na leitura da revista de engenharia, tendo aos pés seu fiel cachorro, o filho afolear o álcool fotográfico, a mulher, mulher bem, bordando sobre o olhar atento da filha e as crianças mais novas ao chão, comportadas como anjo. Marise Malta, em interessante artigo, dedicado à análise da maneira pela qual a pintura de gênero representou a decoração do interior das residências do período, descreve-nos um espaço íntimo exposto na tela de Almeida Júnior, observando não haver luxo, mas agradabilidade e satisfação acessível aos bursos remediados. Colocionador de obras de arte e mecenas, Adolfo encomendou o quadro Almeida Júnior, consciente do que desejava ver aí representado. Vou ler esse texto, que é do próprio Adolfo. Contemporâneo e amigo, quase desde a infância, do grande pintor nacional que foi José Almeida Júnior, o Jujica, como tratávamos em Itu, comuniquei-lhe um dia, em 1890, o desejo que eu acariciava de possuir bons retratos a olho dos membros de minha família, mas não queria retratos isolados, individuais, desses que, no fim dos anos, quando caem nas mãos em terceiros, são como trastes velhos, inúteis. Queria os retratos de todos os meus, colhidos em conjunto, vivendo uma cena de família, queria uma tela que valesse, não só pela imagem das pessoas que nela figurassem, e esse seria, para mim, o seu grande valor subjetivo, porém, que tivesse também um merecimento objetivo, de estimação, em qualquer tempo, e para qualquer amador de arte. Em suma, um quadro de gênero que bem poderia se intitular o lar ou o interior familiar. O seu desejo aproxima-se do expresso por outro colecionador que fez fortuna produzindo charutos. O empresário dinamarquês encomendou, em 1881, ao pintor Peter Kroll, do qual era, em escenas, o retrato de sua família, no terraço de sua residência, enfatizando valores muito próximos aos presentes na tela de Almeida Júlio. No harmonioso, austero, moderno interior da família de Adolfo Augusto Pinto, um detalhe pouco foi comentado pelos autores, embora cause certa perplexidade aos observadores do quadro. no chão, uma das crianças segura um bebê de pele mais escura. Sérgio Unicelli sobre ele escreve mais francamente. Por fim, citando Sérgio Unicelli, por fim, não se pode deixar de comentar o bebê de pele escura, cuja presença chama a atenção até mesmo de escolares em visita ao museu. Existem diversas explicações para esse enigma étnico-visual incorporado por Almeida Júlio, que costumam ser contadas em registro ficcional pelas professoras e guias de excursões. Dois pontos. O filho de uma das entregadas da família, o filho de um prócer político, mularco e amigo do engenheiro, uma criança poga, dotada pela família do engenheiro, o emblema e carne e osso da visão do engenheiro e do culto aos ideais abolicionistas republicanos de igualdade. Fechado. Micelli, em suas observações, não soluciona o enigma étnico-visual. Utiliza a perplexidade do olhar a lei dos estudantes e o registro ficcional das guias e professoras para apenas apontar delicada questão. Em livro de memória, escrito um ano antes de sua morte, Adolfo Augusto Pinto nomeia os filhos que tiveram com dona generosa sua esposa. Águeda, nascida em 22 de fevereiro de 1881, Ida, em 16 de março de 1882, Gastão, em 22 de abril de 1884, Cármen, em 29 de março de 1886, e Adolfo Augusto Pinto Filho, nascido em 23 de junho de 1891. Assim, tendo o quadro sido realizado em 1891, deduz-se facilmente sendo o filho Caçula, que recebeu o nome do pai por bebê representado no quadro. Embora grande parte das ficções possam ser descartadas, o enigma permanece e, igualmente a miséria, não é nosso objetivo solucionado. Como a unidade almejava a Adolfo, o quadro, hoje, representa, não restritamente, a si próprio, sua esposa e filhos, distantes, no tempo, mas, não mais, identificadas para a maioria, mas apenas uma cena de gênero, um interior familiar, de Carlinhos Burguês. causado pela representação de um bebê mulato no seio de uma família branca, seja qual for a explicação para a sua existência. Existência que o artista desesperadamente destacou, pois nada o impediria de atenuar a cor da pele do bebê, submetendo ao mesmo processo de banqueamento usualmente empregado na representação de negros que viveram alguma mobilidade social. Na tela, o bebê está seguro, cuidadosamente por uma das meninas, sua aparência saudável, sua roupa apresenta a mesma qualidade das outras crianças. Entretanto, algo além da cor da pele difere. Sua expressão, ao contrário dos demais personagens do quadro, denota certa insegurança. Enquanto todos estão atentos aos seus próprios afazeres, ele, o bebê, nos olha com atreensão, como se buscasse apoio fora da cena, não se reconhecendo o presente, pertencente àquele espaço. Ao representar o bebê, Almeida Júnior, poderia ter mostrado a brincar feliz ou interagindo com a menina que o segura, entretanto, preferiu que compartilhássemos seu estado de espírito tristórico. O artista, por ter situado o bebê junto às meninas que estão no tapete, reafirma sutilmente uma tradição ao se representar crianças negras no interior doméstico branco. Debré, por exemplo, em duas aquarelas, uma senhora de algumas posses em sua casa e um jantar brasileiro, apresenta pequenas crianças negras ao chão como animais de estimação, reafirmando nesse sentido nos textos que acompanham suas imagens quando litografadas para a publicação de A Viagem Vitoreta Histórica no Brasil. Eu vou citar dois trechos do livro, cada um referente a uma imagem. Os dois negrinhos apenas na idade de engatinhar ou gozam, desculpa, que gozam no quarto da dona de casa dos privilégios do mico leão presente na cena, experimentam suas forças na esteira da criada. No Rio de Janeiro e em todas as outras cidades do Brasil, é costume durante o tete-a-tete de um jantar conjugal que o marido se ocupe silenciosamente dos seus interesses e a mulher se distrai com seus negrinhos que substituem a raça de cachorrinhos caros. quase extinta na Europa. Esses molecotes mimados até a idade dos cinco ou seis anos são em seguida entregues à tirania de outros serviçais que os donam as chicotadas e assim obrigam-nos a compartilhar as penas e os degustos desgustos do serviço. Fecha astros. Evidentemente, Almeida Júnior não trata a criança mulata como um bichinho de estimação. Há dignidade e dignidade na maneira pela qual o artista a inclui na cena, mas ela está próxima ao chão no caso já consagrado de representação dos negros. Não é a mulher branca em seu sofá que o embala e protege. Na tela, o bebê recebe a atenção de uma criança que abandona a boneca para com ele entreter-se. Ao estar próximo ao chão e assumir o lugar do brinquedo, o bebê mulato se coisifica. A segunda obra sobre a qual nos propomos a refletir pertence igualmente à Penacoteca do Estado de São Paulo. Trata-se de pequena tela de gênero assinada por Pedro José Pinto Pérez datada de 1909 e doada à instituição em 21 de setembro de 2005 por Suzana Camará Moreira em memória de seu pai o comissionador Carlos Alberto Soares Moreira. A voadora declarou ter sido a tela de seu avô que a mantinha no escritório. Pedro Pérez pintou Fascinação em 1909 aos 59 anos de idade estabilizado como professor do Liceu de Arte de Ofício do Rio de Janeiro assim como da escola normal produzindo principalmente retratos e cenas de gênero. O artista é mais conhecido por seus quadros históricos a exemplo da Elevação da Cruz Medada de Ouro na Exposição Geral de Belas Artes de 1879 e a primeira libertação que representa a Condé de Satin entregando aos escravos suas caixas de liberdade em 29 de julho de 1885 encomendado pela Câmara Municipal da Corte e entregue em 1º de dezembro de 1886. Antes mesmo de exposta na penacoteca após a atuação Fascinação integrou uma mostra de arte produzida no Brasil denominada da Áustria ao Novo Mundo num vilarejo próximo à Viena tendo como foco a formação do povo brasileiro. Vera Lins a conheceu nessa exposição e assim escreveu citando a Vera Longe dos quadros de batalhas ou históricos Pedro Pérez fala das relações sociais com um quadro sutil e instigante em que uma menina negra olha fascinada uma boneca toda enfeitada possivelmente da filha dos brancos donos da casa e talvez ex-proprietário de seus pais há um conflito visível na tela estampado no rosto da menina no vermelho do chão no luxo da boneca branca com uma cena de interior que problematiza a questão do negro levanta-se esteticamente uma questão política social presente até hoje na sociedade brasileira fechada Vera Lins bem caracteriza o conflito vivenciado pela criança negra o contraste do vestido simples e dos pés descalços da menina com o luxo da boneca é gritante igualmente revelador é a distância física entre ambas colocadas em extremos opostos do quadro quase uma alegoria ao distanciamento social embora esteja na casa a menina sabe que nada nesse espaço lhe pertence nesse sentido é igualmente enfatizado por Marcos Rios em sua tese de doutoramento defendida em 2008 um dos primeiros a se deter sobre a terra citando Marcos trata-se da pintura fascinação de Pedro Pérez datada de 1902 é um problema de hidratação aqui também nos perdemos numa indefinição de sentidos dúbios que insinuam relações que extrapolam a narrativa contida na imagem a menina negra que na condição de moleca tantas vezes poderia ter servido de brinquedo a cinhazinha branca filha de sua senhora olha embebecida para uma grande boneca agora sentada distraidamente sobre uma cadeira de um cômodo da casa senhorial seria a menina descalça que pisa tapete filha da antiga ama de lente da proprietária da boneca ou sua mãe seria ainda a um cama da dona da casa ou a cozinheira e que frustração profunda imunda permeia o confronto com essas impossibilidades de brincar com um objeto tão distante de suas mãozinhas sem necessitação rapidamente fascinação está sendo compreendida e incorporada à arte brasileira a exemplo do quadro de Almeida Júnior sobre a família de Adolfo Augusto Pinto fascinação permaneceu na esfera privada ganhando visibilidade apenas nos últimos anos somos nós que dialogamos com essas obras e não seus contemporâneos ao integrar o novo circuito expositivo da Penacoteca aberto em outubro de 2011 a tela recém saída da reserva técnica foi destacada pela imprensa passando também a ser conhecida do público que se detém diante da obra nas visitas da Penacoteca se nesse novo milênio fascinação é apreciada e provoca reflexões nada sabemos de sua existência antes de ser doada a Penacoteca em 2005 apenas destacamos não ter o artista apresentado com essa mesma obra nas exposições gerais da Escola Nacional de Belas Artes que voltava a frequentar em 1910 entretanto existe uma aproximação evidente porém ainda não explicada entre o conto de Monteiro Lobato publicado na tela de 1920 Negrinhas e a tela de Pedro Pérez de 1909 sua exposição no novo circuito da Penacoteca coincidiu com o ruidoso debate travado meses depois por Monteiro Lobato acusado de racista sendo o seu conto Negrinha um dos pontos dessa polêmica presentes na mídia alguns rapidamente se deram conta da aproximação possível entre o conto e a tela ambientação no pós no conto ambientado do pós-abolição Monteiro Lobato fala de uma criança negra de aproximadamente sete anos órfão criada por Dona Inácia antiga e saudosa proprietária de escravos que se apravia torturando-a tudo lhe era negado principalmente o direito de expressar entretanto um dia algo novo interrompeu a mesmice de sua vida Dona Inácia receber a visita de suas sobrinhas agora eu cito o conto chegaram as malas e logo meus brinquedos reclamaram as duas meninas uma criada as duas e retirou os brinquedos que maravilha um cavalo de pau Negrinha arregalava os olhos nunca imaginara coisa assim tão galante um cavalinho e mais que é aquilo uma criancinha de cabelos amarelos que fala mamã que dormia era de êxtase o olhar de Negrinha nunca vira uma boneca e nem sequer sabia o nome desse brinquedo mas compreendeu que era uma criança artificial é feita pelo tom estrangeada dominada pelo menino num momento em que a senhora saiu da sala a providenciar sobre a arrumação das meninas Negrinha esqueceu o beliscão o ovo quente tudo e aproximou-se da criatura luta as meninas admiraram-se daquilo nunca viu boneca boneca repetiu Negrinha chama-se boneca riram-se as fidaldas de tanta ingenuidade como é boba disseram e você como se chama Negrinha as meninas novamente torceram-se de riso mas vendo o êxtase da bobinha e aquilo que o êxtase da bobinha perdurava disseram apresentando-lhe a boneca pegue Negrinha olhou para os lados ressaviado com o coração aos pinotes que ventura são do Deus seria possível o final do conto eu não vou contar está disponível na internet não se pode afirmar com certeza que Monteiro Lobato escreveu Negrinha em Diálogo com o Quarto de Pedro Pérez ou mesmo que ambos se inspiraram em uma terceira fonte mas é inegável estar o pintor e o escritor referindo-se a uma mesma realidade A última tela a ser analisada nos revela uma empregada doméstica negra polindo pratas e cristais com o olhar distante obra de uma armanduquiana intitulada Limpando Metais datada de 1923 pertencente ao atento do demônio provável de Judicórdia Seu autor seguiu uma carreira normal para um jovem simples do Rio de Janeiro Aos 13 anos começou a trabalhar na oficina de pintura do pai pintando placas capocinhas e charretes Cursou o Liceu de Artes e Ofícios o curso livre da Escola Nacional de Belas Artes onde foi aluno de Rodolfo Amoredo e Rodolfo Chamberlain Em 1921 iniciou sua participação no Museu Nacional de Belas Artes conquistando o Prêmio Viagem em 1926 com a tela Primavera em Flor exposta há muito tempo no Museu Nacional de Belas Artes Sobreviveu de seu trabalho artístico pintando flores paisagens luz feminina nos telas históricas e religiosas falecendo em 1992 aos 95 anos Armando Vianas pintou pintou limpando metais ao que tudo indica exclusivamente para concorrer à premiação do Salão Nacional de Belas Artes conseguindo a metade de prata embora neto de escravo correada Viana parece não ter produzido outros quadros com personagens negros o pintor insere a mulher negra como trabalhadora doméstica no interior de uma casa de família ela ocupa quase metade vertical da tela entretanto sua figura surge deslocada imprensada entre uma mesa repleta de objetos e o armário ao fundo ao mostrar com o que for vidro cristais e metais sobre a mesa em primeiro plano o pintor faz o observador titulpear entre o seu brilho e os reflexos do vidro do armário é nesse percurso que olhar reconhece a entregada negra surpreende a semelhança entre o quadro de Armando Viana e a terra gene da artista afro-americana Louis Jones pintada na década de 1940 Jane representa uma jovem negra limpando peixe também imprensada entre uma mesa e um armário a tela foi uma das primeiras experiências da artista na tentativa de aproximar-se de telas ligados à representação de livros nela a artista buscou por meio da gravidade com a qual a jovem dedica-se à sua tarefa revestida de dignidade de trabalho serviu como a própria pintora declarou a negra americana ainda que possua a identidade de um homem próprio Jane não exterioriza seus sentimentos embora presa ao anonimato a negra brasileira erguiu o rosto desprevendo-se do trabalho para pensar talvez em seu destino a empregada limpa os mentais sem nenhum interesse triste entendiada não parece nos interpelar reconhece-se certo sentimento melancólico com o qual alguns estudiosos costumam caracterizar as representações de medo a exemplo das análises de rodigunais sobre a negra tatuada vendendo casco de nebre a irmã do Viana não só representa uma negra no papel de empregada comérgica mas também busca recuperar sua humanidade ao reconhecer a individualidade no momento em que a paz deve desviar da atenção ao trabalho é possível aproximá-lo com esse mesmamento da entregada brasileira da introspecção da carçonete de um bar ou de ger quadro de Eduardo Manet de 1882 muito se tem escrito sobre o quadro muito se tem escrito sobre o quadro de Manet sobre as suas antiguidades sobre o lugar com o quadro de Manet com o quadro de Manet fixamos apenas na humanização da parabolista em seu desconforto alienação e tristeza em contraste com o ambiente festivo de um café com o centro para o vinho confinada entre a liga e o armário a empregada negra de Armando Viana também se aliena contra seu torno mesmo que solitário alguns elementos espiritóricos acertam o diálogo entre as obras a exemplo dos representos azuis que passeiam por ambos assim como as cores quentes das margens de Manet e o tecido vermelho no quadro de Viana ao aproximar-se da representação de Manet o pintor brasileiro dá a solidão da entregada negra uma dimensão oriental limpando mentais se enquadra numa produção de imagens que a verdade de minuta se estabelece desde a condição mesmo sem um levantamento rigoroso os quadros mais publicivos permitem perceber a preocupação sobre a mulher da mulher negra na sociedade brasileira as opções identificadas nas obras são pessimistas desaparecerem cada um de genação permanecer em blusa na periferia em morros ou aprisionar-se na cozinha trabalhando sempre o alienar-se da negra de Armando Viana é de certa forma a consciência desse processo precisamente em 1923 duas negras entram uma de Armando Viana outra de Tarsila do Amaral a história é conhecida Armando Viana expõe a sua na primeira exposição geral da Escola Nacional de Belas Artes ela recebe a visão de a juventude da pedrada de prata é incorporada ao acervo do Museu Mariano Procópio em data ainda indeterminada e por lá esquecida quanto a negra de Tarsila produzida em Paris exegida conduzida por Belanda aos seus alunos reproduzida na capa de poemas escritas por Ed Santar tornou-se rapidamente símbolo de ruptura absoluta antes dela nada mais existia no Brasil a negra de Tarsila é uma arquétrica depois dela o modernismo brasileiro produziu um número expressivo de representações de negros mestizos não é nosso objetivo conquistar sua inegável importância histórica apenas nos perguntamos sobre a produção confiterada pela militante governista que atendemos uma pequena nota da historiadora da senhora em seu livro sobre Tarsila reconhece a tradição anterior apenas para demonstrar a obtura proporcionada pela obra da artista paulista o preto citando a senhora o preto já fora tema de artistas anteriores como Abigail de Andrade Modesto Provis Lucílio de Albuquerque entre tantos outros e mesmo em desenho de 1920 de Vicente de Rio Conteiro porém nunca com a intencionalidade e projeção que assinalamos nessa obra fecha a citação concluído as três obras aqui comentadas cenas de família de Adolfo Almoço de Pinto de 1891 de Almeida Juno Fascinação de 1909 de Pedro Pérez e Rimpão de Pau Netal de 1923 de Armando de Ana são marcadas por certa continuidade como se emarrassem uma lenda na história de exclusão a peculiaridade que apresento reside no fato de trazerem à tona condições sociais no interior dos ambientes domésticos interior que a partir da pintura de gêmeos se tornou mais vivível o negro nas imagens criadas pelos artistas viajantes do século XIX ou mesmo em pinturas da transição entre o referido do século do século e consequente a exemplos das obras dos contextos próprios é visto como um tipo social exótico sob o interesse antropológico ou folclórico parte da cultura nacional mas um incômodo papel de responsável pelo seu atraso o sucesso da pintura de gênero reside na aproximação entre o espectador e a história contada as narrativas da cultura histórica exigem o conhecimento antecipado do tema proposto literário historológico bíblico ou histórico na pintura de gênero os temas da vida moderna são imediatamente compreendidos as cenas interiores que trabalham na infelicidade dignidade que permite construí-la dessas obras expõem a subjetividade negada das representações dos tipos sociais buscando criar uma empatia entre o observador e a cena registrada nos três quadros analisados a hierarquia social no interior doméstico fica elegante entretanto a pintura de gêneros deixe dela igualmente o interior na alma e em silêncio observatório convidado a se conviver com a humanidade exposta dos personagens livros muito obrigada